Vamos nessa então, muito boa tarde. Eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta terça-feira, dia 25 de março de 2014. E neste mês de março, a Fundação Piratini está em festa. Quinta-feira passada, a FM Cultura comemorou seus 25 anos e neste sábado a TVE comemora seus 40 anos de existência. Diariamente a TVE tem o compromisso de levar até a tua casa a cultura, informação e educação, sempre incentivando a reflexão crítica dos fatos. E o programa Radar não é diferente. A gente segue nessa missão, divulgando a produção local e cultural há mais de duas décadas. E no programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a banda de reggae Grass Effect, que surgiu em 2003. O grupo foi idealizado por Luciano André, o André Adi e o Zumbira Silva. O André Adi já tocou no Subtropicais e Frueios Cozinheiros e o Zumbira faz parte da banda Zumbira e os Palmares. A Grass Effect já tem um disco lançado e um EP e já está preparando o disco novo. E no programa de hoje, também conversamos com a Bruna Paulin sobre o curso de Elvis Amili Cyrus, Comunicação, Cultura, Juventude e Consumo, que inicia no dia 1º de abril no Multipalco Teatro São Pedro. Vamos de música então para iniciar o Radar desta terça-feira ao som da banda Grass Effect. E no programa de hoje. Vê como é que pode ser sublime Share a little bit of your time O que é que não é sublime To help everyone is the only way to go Ooh, and you give love to make good to your soul Love of return you cannot control And you will in love, this time you know Share, share your opinion Share, share your attention Share, share your emotions Share, we are born to share Share something that is young The message of love and other Don't worry about who ignores The love the real we know Nothing stands alone There is no balance with the only one In hands we can remove the walls In helping the threats from the fall To help everyone is the only way to go Ooh, and you give love to make good to your soul The love of return you cannot control The love of return you cannot control When you will in love, this time you know Share, share your opinion Share, share your attention Share, share, share your emotions Share, share, we are born to share Share, share a little bit of your heart And see how it can be so done Yeah, share a little bit of your heart Don't let me just make you so far If nothing stands alone There is no balance with only one In hands we can remove the walls And help the hate and some of all Are you know Are you going to take care of And help us Are you ready to go to the rest of the rest of the room Um sonho, bater um papo com a gente no Radar desta terça-feira. E agora eu converso com a Bruna Paulin sobre o curso de Elvis a Mili Cyrus, Comunicação, Cultura, Juventude e Consumo. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, tá. Obrigada pelo convite. É a segunda edição já do curso? É a segunda edição do curso. A primeira edição nós fizemos em 2012 na PUC e se chamava de Elvis a Justin Bieber. Mas a gente achou que dois anos depois o Justin não estava tão em cima assim e trocamos de personagem. Se bem que ele andou aprontando bastante coisa aí. Andou aprontando, mas a Miley tem mais o que comentar e linka muito mais com o que a gente comenta no curso. E ela tem uma história de vida que foi muito rápida, né? A ascensão dela, ela era uma espécie de ídolo teen e de repente ela virou um ídolo da música pop, mas de uma maneira bem mais sensual, assim, bem mais ligada à Lady Gaga, Beyoncé, né? Apesar do som não ser isso, a atitude dela é completamente rock and roll. E ela vende isso. E o interessante, por isso que esse personagem funciona pra gente no curso, é porque ela é ousada e ela vende uma agressividade que realmente não tem mais nada a ver com aquele personagem anterior que ela vendia e tem a ver com essas mil misturas e links que a gente faz durante o curso. Bruna, falando da Miley, né? Tu fez uma pesquisa sobre os Rolling Stones e os Beatles, né? E falando de Rolling Stones e um pouco da Miley ainda, essa atitude dela é uma atitude pensada de mercado ou é uma coisa que acontece espontaneamente do indivíduo como artista? Ela vende com uma espontaneidade, assim, ela diz que ela não tem, por exemplo, um stylist que monta o visual dela. Mas é óbvio que inserida no mercado, com contrato numa gravadora, isso tudo é muito pensado. O produtor dela é o mesmo produtor da Britney Spears. E assim como ela, os Stones também tinham isso muito pensado. O primeiro empresário dos Stones foi assistente do empresário dos Beatles. E ele veio com o pensamento de eu vou transformar essa banda, que pode ser como qualquer outra, numa postura que vai vender uma agressividade, uma ousadia diferente. Os Stones também não eram... eles eram rebeldes e aprontavam, mas não era só isso. Era a maneira que isso era vendido. E é assim que a gente apresenta esses personagens. Como eles se enquadram, como eles se apresentam nos veículos, que tipo de produto eles estão vendendo além do que eles estão compondo e gravando. a postura, é a moda, é o cinema, é o que mais que vem por trás disso. E tu acha que esse fenômeno pode acontecer ao contrário, assim, de realmente ser uma coisa espontânea? Tipo, tu citou Beatles e Rolling Stones, bandas que são endeusadas pelo mundo, né? Isso até pode tirar um pouco o fascínio dos fãs, não sei, né? Mas se essas bandas tiveram esse auxílio, né? Isso também surge de uma maneira espontânea, através de um artista que realmente vem do nada e cria situações e por causa do seu carisma? A própria bitomania na Inglaterra, quando iniciou, e nos Estados Unidos, logo no seu início, é um fenômeno da comunicação que vem do público também. Então, sim, essas coisas se misturam. É óbvio que a Miley não faz sucesso sozinha com o produtor e a gravadora. Existem mil pessoas que estão consumindo, milhares de pessoas que estão consumindo a Miley e divulgando a Miley também entre os seus, influenciando o seu grupo de amigos, de colegas. E com os Beatles aconteceu a mesma coisa. A chegada dos Beatles nos Estados Unidos só aconteceu do jeito que aconteceu, e esse ano se comemorou 50 anos, porque o público começou a exigir a ouvir isso na rádio e a consumir isso, porque as gravadoras não tinham interesse, as gravadoras americanas não tinham interesse na produção britânica. E foi o público que pediu isso. E o curso fala de Elvis, né? Também, antes do Elvis, antes da década de 50, 40, esse fenômeno ainda não era tão forte nos Estados Unidos e no mundo como trabalhar um artista, porque o Elvis também, é um artista que pode estar Elvis, sei lá, Michael Jackson. Michael Jackson, quando faz o Muaw, aquele no Billie Jeans, ele não inventou aquele passe que ele passe, já existia nas ruas, ele pegou e levou para o mainstream, que já era uma pessoa popular, né? O Elvis também cantava que nem os negros da região onde ele morava, dançava que nem os negros, mas era um cara branco. Antes disso não existia toda essa indústria? A indústria como a gente conhece hoje, vem muito marcada através do Elvis, né? A questão de produzir produtos paralelos ao produto direto, que é o disco, né? O próprio show, a questão de veicular o show e a imagem do artista vem com o Elvis. Porque as pessoas ouviam e pensavam, é um negro cantando. E o interessante era vender, não, é um branco com voz de negro. Foi isso que gerou um interesse maior nas rádios, que não tocavam só rock, por exemplo. Legal. Antes do Elvis, sim, tinha o Frank Sinatra. O primeiro grande fenômeno com adolescentes de histeria foi o Rodolfo Valentino, nos anos 20, quando ele morreu, o velório dele. Mas o Elvis é o grande marco. Vamos falar sobre o curso, então. Como que o curso é desenvolvido? Quantos encontros são? Então, junto contigo, a Fê Cris também ministra esse curso, né? Como é que é dividido as aulas entre vocês? Isso. Nós duas damos o curso juntas, todas as aulas. São oito aulas, que acontecem a partir do dia 1º de abril até o dia 24, terças e quintas, das 19h30 às 22h30. E a gente divide o curso por módulos por décadas. Então, a gente começa do surgimento do adolescente como mercado consumidor, o termo adolescente, o surgimento desse termo, e o Elvis representando esse momento. E vamos de década em década até chegar nos dias de hoje e tentar discutir, questionar o que acontece daqui para frente. O que a gente consegue enxergar para os próximos cinco anos, por exemplo. Legal. Obrigado pela tua presença no programa Radar. Então, o curso acontece do dia 1º até o dia 24. Lembrando, os encontros são quintas, terças e quintas, das 7h30 às 10h30 da noite, no multipalco Teatro, lá do Teatro de São Pedro. Contato, telefone de contato, o pessoal se inscrever. As inscrições são por e-mail, oficinas, arroba teatrosaumpedro.com.br. Já está aí na tela. E 3228-7842. Então tá. Obrigado, Bruna. Obrigada. A gente faz agora um pequeno intervalo e já voltamos com mais Radar nessa terça-feira. Não sai daí.